Fala galera que acompanha o Santo Papo Tricolor, beleza? São Paulo jogou ontem à noite contra o Bragantino fora de casa e mais uma vez aí não conseguimos a vitória, pior que isso, perdemos, né? Como vocês sabem, 4x3, um jogo de muitos gols, um jogo muito bom para o Bragantino, né? Lógico, muito bom para o Bragantino, São Paulo... Primeiro tempo muito ruim de São Paulo de novo, né? O Bragantino fez 1x0, numa falha absurda do Miranda, né? Que foi sair jogando e tocou errado. E aí já começamos a correr atrás do resultado. Aí no lance de bola parada ali, acho que foi um escanteio, acabamos conseguindo um gol, empatar o jogo com o próprio Miranda tocando, desviando a bola e o Alisson empurrando para dentro do gol. Aí deu uma pequena esperança, né? Mas logo já tomamos ali o segundo gol, 2x1, em outra falha ali da defesa, né? Conseguiram dar um toque de cabeça no meio dos dois zagueiras e o cara ali, nem lembro o nome do autor do gol, ele fez o gol. E aí voltamos para o segundo tempo, muito bem, assim, impressionantemente bem. São Paulo com oito minutos do segundo tempo já tinha virado o jogo, estava 3x2, com o Igor Vinícius, né? Que só empurrou a bola para dentro, num chute do Rigoni ali, que bateu no goleiro, na trava e ficou rolando em cima da linha. O Igor Vinícius empurrou para dentro. E depois um cruzamento do Rigoni, do próprio Rigoni, para o Caleri, viramos o jogo. 3x2, aos oito minutos do segundo tempo. E aí a gente parecia que o São Paulo finalmente tinha acordado, que ia começar a temporada 2022 do São Paulo Futebol Clube. Mas nada disso, né? Nada disso, né? No decorrer do jogo aí, o Johan fez um baita golaço ali, velho. Dribuou o Igor Vinícius, que a gente sabe que é muito fraco, deixa muito espaço na marcação, e fez um golaço. O Volpi, para mim, o Volpi nada podia fazer. Eu critico muito o Volpi, quem acompanha o canal sabe, mas eu não acho que o Volpi teve culpa em nenhum dos gols que o São Paulo tomou. E para a noite terminar triste de vez, né? A gente ainda conseguiu tomar a virada, a gente tinha virado o jogo, mas tomamos a virada quase que no último lance ali da partida, numa outra bola pelo lado direito, onde o próprio Johan tocou sem marcação, e o Gabriel Neves, que... Gabriel Neves não, Gabriel... Como é que chama aquele garoto? É um rapaz que era do São Paulo até, fez o gol e definiu a vitória do Bragantino. Daqui para frente, é ficar muito difícil esperar o que vai acontecer com o São Paulo Futebol Clube. Na noite de ontem, ficou uma expectativa muito grande por parte de quem acompanha o time, como nós, aqui do Santo Papo e de outros canais, sobre a permanência ou não do técnico Rogério Senne, que hoje eu vi uns dados aí, uns números dele, e ele tem cinco vitórias, e um monte de derrota, um monte de empate, aproveitamento de 39%, parece. Está uma coisa assim, está um aproveitamento muito ruim do técnico Rogério Senne. Eu sei que muita gente aí já quer a cabeça do Rogério, já quer que o São Paulo troque de treinador, mas eu acho que pelo menos mais uns três jogos aí, para o Rogério ver se consegue reagir com esse time, afinal ele tinha dito que os primeiros três jogos do Campeonato Paulista ele estava usando como uma extensão da pré-temporada, então nada mais justo que dar mais um tempinho aí para o Rogério, mas que o trabalho é muito ruim, não justifica até a continuidade no cargo, se trocasse eu ia entender, é porque o São Paulo troca tanto de técnico, e a coisa está cada vez uma vez, cada vez pior, quem acompanha sabe, que eu não acho que a mudança de técnico é a solução para o São Paulo, eu queria muito ver um técnico, ficar dois anos no São Paulo que seja, mas não sei se vai ser o caso, o Rogério está bem complicado, bom galera, é isso, esqueci de pedir para vocês aí, se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem, não sei quem chegou até aqui, por favor, faça isso, beleza? Encerramos aqui mais um videozinho curto, uma análise aí, e comentem, comentem sobre análise também, encerramos aqui essa pequena análise, essa pequena análise aqui pós-jogo do Santo Papo Tricolor, abraço!